Salve, salve rapaziada de ONMC Saiu um som do Rincón Sapiência É... Área de conforto E eu quero ver Porque eu quero ver E é isso aí, vamos ver como é que ficou Esse bagulho aí, se vocês quiserem Vamo ver comigo Esse é o ritmo Certíssimo Quebrada, nós mesmo Dói menos, aceita A nossa obra sendo feita Abaixa que é tiro, eita Nos becos e ruas estreitas Pisante se ajeita com a peita Um coco verde cheio de água Exame que tem a receita Com uma cara preta cheio de mágoa Esse retrato não é real Na selva sou um rei como um leão Eu não sou o macaco mais legal É carnaval que se liberta Ninguém perde a chance Avalanche Faça morrer de amor depois que nasce um romance Então permita que o corpo dança O jogo é feito de lança O prazer de chegar ao céu sem sair do chão Quem sabe você não alcança Entre as nuvens A área de conforto A rua chamou Nosso bloco tá passando O que é isso? 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 Mad чем Massa O que é isso? 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 T